E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Comigo aqui hoje eu tenho o Sr. Gabriel Semedo para me acompanhar. Dá oi aí, Gabriel! Olá, galera! Beleza? Bom, pessoal, hoje daqueles cinco decks que a gente meio que tá colocando aí como top do formato, um deles que eu ainda não passei aqui é esse Giraxi Zapdos, principalmente essa versão Ultra Giraxi Zapdos, que tem esse Ultra, não porque é um Ultra Deck, mas mais porque ele tem uma inserção de Ultra Criaturas, né? A gente tem aqui a Nihiligo, nós temos o Buzz Holy Baby e nós temos até a própria Bish Energy aqui, né? Energia para Criaturas, Estrela Prisma, para aumentar trintão de dano deles. É um deck que não joga só com as energias básicas elétricas, ele vai com muitas Rainbows aqui, e quatro Rainbows, cinco energias para poder bater com essas Ultra Criaturas. E ele é um deck que tenta dar algumas respostas naquelas partidas que seriam um pouco chatas para ele. Seria um Zoroark da vida, para se manter ali entre um Tier 1, né? Ter uma resposta contra o Picaron, né? Para poder comprar três prêmios de uma forma mais ou menos fácil. Esse deck aqui foi usado pelo nosso atual campeão mundial, Robin Schultz, e eu acho que não tem muito para onde correr essa ideia do Ultra Zapdos aqui. Você pode conseguir algumas variações de carta de gosto, o incentivo que você faça essas alterações, né, Semeda? Às vezes você olha para, se você tem esse tato, de olhar para essa lista e falar Hum, cara, a lista, entendi, a lista é muito boa, mas pô, eu não gosto de, sei lá, alguma carta que está aqui. Tira, sabe? Você acha que, realmente, duas Macas, achei muito. Ah, quatro Lily, eu prefiro, sabe, duas Lily e quatro Cynthia. Gente, é bom, aqui, teoricamente, faz muita diferença, mas se você não gosta, entendeu? Às vezes você não gosta do quarto Giraxi, você acha que é muito, desnecessário. Três Giraxi só joga, eu acho que esse é um comentário mais plausível, né, Semedo? Exato. O cara começa a pensar, não, quatro Giraxi mesmo, será? Às vezes pode ser três, entendeu? E está faltando uma coisa aqui que, para mim, é fundamental. Eu não jogo sem essa carta, eu jogo com isso e 59. Então, você começa a ter um certo tato, mas aqui é um baita de um esqueleto para você jogar com essa ideia. Fora o Giraxi, é um deck simpaticamente fácil de você conseguir, se você já tinha certos staples do jogo. E eu acho que é uma boa call, né, para o regional aí de Fortaleza e tudo mais, esse vídeo vai estar saindo antes. E todo o podcast, o Tio San Arena, que a gente falou sobre isso daí, eu acho que é um bom deck, seria uma boa escolha, na minha opinião. Bom, não jogaria com ele, porque eu não gosto de... é um deck muito paciente, assim, né, tem que chegar com pouco dano, pouco dano. É aquela troca de um prize, você joga forte, mas dá apenas um prêmio para o oponente. O Tapu Koko GX entra em situações muito raras contra um Pikachu Zecron com cinco, seis energias, ou no fim de jogo, onde o oponente já comprou cinco prêmios, então é diferente ele entrar no jogo. Mas, normalmente, a ideia do deck é de um prêmio. Exatamente, você disse tudo. Esse é um deck que você consegue tirar muita coisa e colocar muita coisa, e aí vai do seu gosto, do metagame que você espera. Mas o ideal é sempre você ter em mente qual é o esqueleto do deck, né? Por exemplo, quatro giratos é muito ou ele é pouco. Qual que é o mínimo para esse deck rodar? Seria três? Zapdos é três, ou alguns usam quatro. Zebra é um pokémon que pode ser trocado. O Buzzword é uma Tete. O Buzzword é uma Tete. Ela é muito boa, mas é uma Tete. Então, às vezes, você fala, ah, meus oponentes estão colocando muito Switch, não estão usando tanto Skate. Acho que agora não é o momento. Então, assim, você tem o esqueleto, ah, o esqueleto do deck é umas cinquenta cartas. Com isso aqui, o deck roda sem problemas. E aí, as outras dez cartas você faz o que quiser. Tanto que o Lighting Box, ele tem um pouco de giratos no deck. Ele tem o Pikachu Zekron, ele tem o Jouton, mas ali você começa jogando de zapdos e de giratos, que é o esqueleto, né? E aí, por aí vai. Vai das suas vontades, de você querer... De que forma você vai surpreender o oponente, ou de que forma você vai se defender ao metagame, né? A gente vê que essa lista, por exemplo, joga um pouco melhor contra a Monkey. Tem recurso, né? Você consegue fazer o Buzz Wally ali no quarto prêmio pra nocautear um Zoroark. Você pode fazer o Nihilego no segundo prêmio, quando você ficar por dois prêmios, o oponente. E aí você pode copiar um GX Black and Rock e fechar o jogo, mesmo sob um Alola Monkey ali na mesa, né? Então, você vê que tem alguma saída. Mano, o ataque da Nihilego chama Saideira. Meu Deus, é muito axé. Bahia, Bahia, demais. Da hora. Aí, tá vendo? Essa é a tradução boa pro português. Eu trocaria um espaço do Giraxi e colocaria alguma outra coisa pra ter uma linha maior de Zebra, entendeu? Um Zebra, eu acho muito milagre, sabe? Sim, concordo. Entendeu? Tipo, eu acho que a Zebra é fundamental, inclusive contra o Monkey, sabe? Você citou aí as substituições e tudo mais, mas, poxa, pra lidar contra o Monkey, só que eu acho que uma carta chave aí seria a Zebra, entendeu? Pra achar o recurso e, poxa, uma linha de 1-1 aqui eu achei meio milagroso. Daria um jeito de aumentar pra 2-2. A outra Zebra também ela é boa, porque... A que bate 120. A que bate 120 e leva o Monkey, né? Porque o que eu diria, assim, você vai fazer a Zebra de comprar carta e você vai fazer isso por um ou dois turnos no máximo. A gente sabe como o Zoroark dá a Gusma muito fácil, ou usa o Lycan Rock. Então, ela não vai ficar muito tempo ali também te dando compra. Pra mim, o melhor caminho é nocautear o Alola Monkey, ou, assim, fazer um deck que consiga jogar mesmo com ele na mesa, né? E a gente vê que essa lista, ela tem um pouco disso, né? De jogar mesmo com o Monkey na mesa. Não visa tanto o nocaute dele, né? Por exemplo, eu posso estar muito errado, mas eu olho aqui, ó, um pai do Naruto. Eu acho que o pai do Naruto, ele não tinha que ter mais, assim, pra, tipo, buscar aquele recurso chave? Nesse deck, sim. No deck de Girapidus, eu uso dois, né? Decks que eu, o puro, né? Que eu gosto do puro. E aí, eu uso dois. Porque é um deck que eu sinto, às vezes, falta de energia. E agora, com cinco energias básicas, e aí ter que colocar Rainbow, é, pode ser que falte. Porque a Rainbow não... Eu sinto que, se você não tá passando por um desastre, sabe, em campo, ele é suficiente pra você fazer seu turno. Ele te dá energia, ele põe os hábitos pra bater, acabou. Exato. Ele sozinho, ele consegue... Ele faz um turno seguro. Então, ele faz um turno seguro, sabe? Ele chega, te salva por um turno e depois, sei lá, cuida você, sabe? O problema é que aqui é uma cópia só. Então, literalmente, você vai ter que lidar aí. Mas, assim, galera, eu tô... E aí, Tio-san? Então, você é mais foda que Robin Shoes? Não, tô só, sei lá, incentivando vocês a questionarem e dando alguns pontos que, talvez, poderiam ser inquestionáveis aqui desse deck teste. Acho que eu acho que é o grande intuito desse canal, entendeu? O meu grande intuito aqui nunca foi ser melhor do que ninguém. Nunca quis ser melhor do que qualquer pessoa. Não estou num ambiente competitivo. Ao contrário dos demais produtores de conteúdo, eu tô aqui simplesmente pra te dar até confiança, sabe? Falar que... Ah, mas o cara é campeão mundial. Beleza, o cara é campeão mundial. Mas, mano, os hábitos dele fazem a mesma coisa que os seus hábitos. Todas as cartas que ele usa fazem exatamente as mesmas coisas. Não é porque ele é campeão mundial que dá 10 a mais de dano, entendeu? Então, é tipo, sabe? Dá uma olhada em campo. As cartas deles não são invencíveis, entendeu? Apenas faça uma leitura sua, acredita em você, entenda um pouco mais do jogo e chegar nesse ponto, sabe? Acho que o jogo é justo pra todo mundo. Basta você ter essa fé, sabe? E dar essas observações desse tipo aqui. E eu acho também que o formato, ele tá em constante mudança aí. Tá todo mundo aprendendo com o formato, né? Ele é um formato diferente, isso é um conceito totalmente novo. Ninguém é dono da verdade. Tá todo mundo testando, tentando buscar coisas novas. Ainda não tem nada definido, né? Eu tava vendo uma entrevista com o Thor de Recklevi ontem. E quando ele foi com o Zoropod lá em Londres a primeira vez. E ele falando, pô, eu testei pra caramba, todo dia, horas e horas. Eu achei que eu tava na lista perfeita. E depois que a lista saiu aí, a gente viu que cartas como Paralel City ou Evossoda, que era um staple, que virou staple em deck de Zoroark, né? Hoje em dia com Timer Ball ou Communication. E ele não usava na época, entendeu? Por mais que você teste alguma coisa, sempre tem alguma coisa que depois vão descobrir, alguma coisa que a gente vai sentir durante o torneio. Que, não, beleza, isso aqui tava errado. Então, assim, é constante evolução o jogo, né? É, por exemplo, eu sou um cara, a mim, ó, os pro players são muito ativos no Twitter em si. Então, inclusive, eu recomendo que se você quiser saber desses bastidores e tetezinhas, igual essa pseudo entrevista que o Semedo tá citando. Por exemplo, os irmãos Shoes, eles estão meio que num processo de mudança, cuidando de muita coisa de casa. E ele fez um post, por exemplo, que ele ganhou um League Cup essa semana. E ele nem postou a lista, porque ele falou, cara, são as exatas 60 cartas que eu usei lá na França. E as exatas 60 cartas são essas que você tá vendo nesse momento. Significa que ele acha que o deck dele é perfeito? Não, significa só que ele não teve tempo e ele sabe administrar essas 60 cartas, entendeu? Então, mas se ele pudesse fazer alguma alteração, ele faria. Inclusive, às vezes ele acha que, pô, 4 giras tá pouco, aumentaria a linha de Zebra, mas ele não teve tempo de fazer esse estudo. Mas é isso aqui que a gente tá. O esqueleto tá ótimo pra você ter de base isso aqui. Não temos dúvidas. Não, o deck tá tudo, assim, justificado, tudo se encaixa. E tudo tem sentido, não tem nada de errado. Ele pode fazer adaptar o deck dele pra um meta diferente, mas não tem nada de errado, não. Bom, pessoal, queria só lembrar os senhores, patrocinadores desse canal, senhorita Playground, www.playgroundsp.com.br. O link vai estar na descrição se você precisa de cartas avulsas, códigos de Pokémon do CG online, produtos selados de Pokémon do CG, acessórios, chegou na hora de comprar aquele Dragon Shield seu, pra você ver se realmente dura a vida toda. Cara, faz um investimentinho aí, velho, do que você precisar. Não esquece de usar o cupom TILSAM pra 5% de desconto. É super confiável o site. Pessoal, ó, dá nata aí, atende muito bem. Só falar qualquer coisa nas redes sociais aí, conversar, eles também te respondem. E aproveitar a chance que, se você estiver indo pro Regional de Fortaleza, você pode fazer a sua compra e pedir pra entregar lá, tá? Então, você pode pegar lá em mãos e não vai precisar pagar frete. Então, sei lá, a carta custa 10 reais, você vai gastar 5% de desconto aí, vai ganhar ainda, vai pagar menos e vai pagar exatamente isso, não vai pagar frete. Então, é uma baita oportunidade aí de você fazer compra. Se não, se você for de São Paulo e região, também pode conhecer a loja lá na Arena Max, que é um lugar incrível, né, mano? Tipo, muito grande, assim, o negócio pra quem é gamer, assim, eu fico imaginando eu, na época meio de colégio, mano, que tinha, sabe, a galera ficava muito... Era muita época da Lan House, sabe, a explosão da Lan House, do CS. Mano, um lugar como aquele seria, tipo, um santuário, mais do que é um santuário hoje já, sabe? Aquele, o Arena Max em si. Mas aquele lugar é muito incrível, velho, sério. Se você é de São Paulo e região, você deveria estar focado em jogar torneios lá. Inclusive, teremos o nosso League Cup lá, né, Semedo? Com certeza. Tudo indica aí que será o maior League Cup, o premiação incrível, tá? Muito, muito foda. Dia 7, se não me engano, é isso? O League Cup da Playground? Deixou. Acredito que sim. Cara, você falou de santuário, eles se denominam como o Santuário do Esporte lá, Max. Santuário do Esporte, exatamente. É, engraçado. E lá é realmente um lugar muito grande. Os Cups lá são muito bons, porque lá tem espaço, então não fica aquele calor e... e sempre enche de pessoas. E com certeza vai ser um ótimo Cup aí. Eu acho que hoje a Playground é a marca líder, né, do Pokémon TCD aí. É, o League Cup da Playground vai ser dia 6, tá, de abril. Muito em breve a gente vai ter aí informações. Dia 6 de abril, sabadão, tá? Então, sabadão, São Paulo e região já se prepara. Vai ter sorteios durante as rodadas de uma forma que você nunca viu, tá? Vai ser, assim, alguns produtos, sabe? Tipo, vai ficar dando ali entre os jogadores de uma forma muito, muito massa, entre rodadas, incentivando você ali a estar jogando todas as rodadas, independente do seu resultado. E todo mundo que for padrinho do canal, o pessoal da Playground, já garantiu um brinde bem bacana. Isso vai ser sempre. A gente vai fidelizar isso pra todos os padrinhos, sempre que passar em alguma coisa da Playground, ganhar algum benefício, tá? Então, vocês aí que são inscritos, recorrentes e são apoiadores do canal, tanto no stand do Regional de Fortaleza, quanto lá no League Cup dia 6, sábado. E vale lembrar que dia 5 de abril é meu aniversário, então... Já pode levar um presente, por ser medo. Ah, seria uma boa. 6 de abril, então, você chega lá, me dá os parabéns, dá um abraço, que eu vou ficar bastante feliz. Não esquece, hein, do aniversário do Semedo aí. Quase que você foi de peixes, hein, Semedo. Se signo significasse alguma coisa. É verdade. Eu sou de dia 16, o meu foi agora, né? Tem 3 dias que foi o meu. Ai, você é peixes? Eu sou demais. Ah, é mesmo, né? Bora de zapos, zapos, né, cara? Aqui tem que ser... Bora de zapos, é. Essa mão aqui, inclusive, é bem péssima, né? Sim. Por que adianta pôr 5 lili? Nada. Absolutamente nada. Pode baixar outros apos, se ele der um Marshadow ou tal. Finalizar. Eu vou colocar nesse vídeo, como sempre, o Facebook do Semedo, que se você quiser coach, se você quiser entender um pouco mais sobre Pokémon do CG, pegar toda a experiência dele, que escreve artigos para Six Prize, entendeu? É Six Prize mesmo, né? Não. É Six T cards. Six T cards. Ó, o cara deu uma ajudinha aí. É, você... Então, cara, já tá muito experiente aí no ramo, entendeu? Tipo, reconhecido, sabe? Tipo, mundialmente, como deck builder de alguns decks chaves aí, do formato. Então, tudo que você, cara, é um baita professor, entendeu? Um cara que tá diretamente na área. É, pra você que é novato, eu acho que não tem coach melhor, entendeu? De você passar por alguns módulos na mão de Gabriel Semedo aí, pra você desenvolver um pouco mais o jogo. Você que é pai, tá querendo que seu filho entre no meio competitivo, o Facebook do Semedo vai tá aí, faça essa busca aí, adicione ele aí, e já comece a orçar algumas coisas, ver alguns planos. Às vezes, até, pro Regional de Fortaleza, talvez esteja em cima, eu não sei direito da agenda do Semedo, mas fala aí, vai que cola. Vai que dá certo ainda. E com certeza. Ah, mano, o cara tem tudo, eu tô muito triste. Mas eu vou bater, dá pra bater se achar um, um eletropoder aqui, ó, já matei girashi assim, hein? É, é verdade. Mata certinho. Se achar outro eletropoder, você bate dezão, mais sessenta. O problema é gastar dois eletropoder pra matar um girashi, né? Porque vai fazer falta. Essa partida, ele, o Malamar vai fazer de tudo pra você não, não pegar um prêmio, né? Então, você vai ter que ficar gastando o Guzman e eletropower uma hora ou outra, pode acabar fazendo falta. Mas, paciência, a gente tem que comprar prêmios. Agora o nosso zap está com três de recuo aí, muito bom. É. comprou o Guzman. Guzman. Olha aí, hein? É, vamos fazer o feijão com a Guzman. O Lincoln já foi, né? É. Vamos colocar energia. Quer descartar alguma coisa pra dar uma filtrada no deck? Como é que vai ser essa coletiva? A gente pode descartar uma rainbow pra pegar mais uma elétrica. Acho que não vai ter problema. A rainbow, ela não vai ser tão importante. O problema é que a gente tem pouca energia, mas enquanto a gente não quebrar o star, a gente vai ter acesso à energia relativamente fácil. Você quer fazer esse abissol pra dar uma dificuldade no giracho dele, dar o troco no que ele tem feito com a gente ou não? Não, acho que ainda não. A gente pode segurar esse eletropower um pouco. Não, o abissol. É, não, não. Vamos, porque você vai ter que gastar o abissol. Ah, tá, baixar o abissol sim, com certeza. Beleza, porque é, seria mais ou menos aquela aulinha que a gente, né, inclusive, conversou aí, tipo, cara, tem giracho em campo, faz abissol, velho. Ah, sim, sim. É, não, isso é, certeza. Mas abissol força ele aí. É, dá pra atacar de abissol, né, esse deck, por incrível que pareça. É verdade. Mas ele faz o quê? 30 mais pra cada QCQ, ah, é interessante, mas, poxa, 3, hein? Hum, 3 energias mesmo, não tem a mínima possibilidade da double. É, mas assim, com coco, é que eu tô falando que eu tomei já. Mas ele usou contra quem, seu? Foi necessidade contra quem? Ah, foi uma giratina, inclusive. A giratina tem 3, né, de recuo? Tem, com ele 4. Com ele 4. E a Dark, né? É, não precisava, né, na verdade, mas... É, não, mas é... Já chegaria no nocaute. É aquela questão dos eletropowers, você vai forçando o oponente a gastar eletropower, o Guzman chegou uma hora que ele, opa, tá faltando alguma coisa pra fechar o nocaute. Então, o Abissol também não não usaria seus eletropowers, né? Ó, o Guzman fez um cálculo aí que mesmo com resistência ele também morre pra giratina, né? E você gastou 3 turnos. Sim, 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 sim. É, não, você não vai perder o turno, enquanto seus hábitos não perderam energia, você pode ir bombando outra coisa. Uhum. Mas é, não é o atacante ideal, quase nunca. Pô, a gente tem sem nada na mão, né? Estamos jogando com nada, mas, por exemplo, se a gente topdeca outro Guzman, a gente mata aquele Malamaro e por incrível que pareça, a gente atrasa infinito nos oponentes também. Sim, com certeza. Mesmo a gente com nada, sabe? Provavelmente agora, vamos ver se ele vai fazer um Inkey, né? Acho que sim. Aí não atrasaria tanto, não seria tão gigante assim, topdeca esse Guzman. Mas é um deck que vai fazendo aquele feijãozinho com arroz mesmo, né, cara, dele. Será que a gente tá mal mesmo? A gente bateu desápido no turno passado, vamos topdeca e vamos ver o que que tem, né? É, a gente só, a gente fez aí o que a gente precisava fazer no turno, né? A gente só não sabe o turno de amanhã. A gente só não sabe o turno de amanhã. Mas a gente conseguiu concluir a missão do turno atual. Uma coisa que eu percebi nesse deck de zap é que ele não tem tão normal, entende? Não tem. Ó, mas comprar uma substituição, esse Giraxi tá morrendo. O que o deck é, o deck vai indo, entendeu? Devagar e sempre. É, ele é tipo, não tem nada na mão, não tem nada na mão, mas, entendeu? 4 prêmios. É o deck que viu agora, né? Não, ó os eletro-poder aí, ó, aí daqui a pouco, ó, não tem nada, mas, bom, do nada, você é 140 ali, ó, o grau. É. Vai juntando os eletro-poder. Meu Deus. Joga o que tem. Vai trazer o Giraxi aí. Vai voltar o Giraxi. Bom, agora dá até pra fazer aquela jogada de 2 eletro-power, né, também, se ele ficar com o Giraxi na frente. Pra não perder o turno, né? É. O Giraxi no Malamar é um pouco estranho, ele gastou uns suítes preciosos aí, que pode acabar fazendo falta pra ele. Sim, só pra fazer a habilidade. Tá gastando, inclusive, pra, é, fez 2 Malamar. Aí eu já fico meio preocupado, porque o late game é dele, né? 2 Malamar em campo, não importa muito o que tiver a acontecer, não. Daqui a pouco ele vai bater até de abissona, gente, viu? Você tá aí falando, cantando a pedra, ele, ó, 2 Psic, 2 Psic, acha uma Rainbow do nada aí. Aí, fica bom mesmo. Ó, tomar um Gusma, o Gusma vai ser ruim, viu? Demais se a gente tomar esse Gusma mesmo. Mas não, ele deu o Lily, ó, se ele chamar esse bicho aqui, cara, não ser a nossa saída não, viu? É, comprar o suíte. Comprar o suíte de novo. Mas você acha que a gente não vai comprar um suíte aqui agora? Agora eu quero um Gusma também, matar um Malamar de novo. Ó lá, ó como vem ele. É, então, mas ele vai ter que gastar outro suíte. Então, ele já gastou um, geralmente o deck tem dois, porque o Skate não vai funcionar, então, tipo, ele pode fazer, ele vai passar, eu acho. Já deu o suporte, ou ele teve a sorte de tirar o segundo Gusma aí. É, se ele passar, eu não sei se... porque ele não vai poder dar. Contra Zapdos é uma play interessante, que a Giratina não pode colocar o dano nela mesma, né? Eu acho que não é uma play muito interessante, ou é, a play é essa. Coloca nele, que já garante o nocaute, volta dando os 10-10, refaz. Às vezes sim, às vezes não. Ó, compramos uma ultra, mas... Tá. É verdade, a gente não consegue usar ela agora. Conseguimos... Não conseguimos, se a gente quer fechar esse nocaute, não. É, a gente precisa fechar esse nocaute. Vamos só colocar... Só fazer o feijão com arroz. Só o feijão com arroz, dois eletropower. É que eu acho que sai muito caro não ter dado essa ultra-bola, mas tem que fazer, senão não consegue o nocaute, é muito... É, não vamos baixar essa energia, a gente não precisa, a gente vai comprar uma carta do prêmio, aí no outro turno a gente vai fazer a ultra-bola. Ou a gente vai fazer a ultra-bola... É, tudo bem. A gente poderia fazer a ultra-bola pro Giratina. Ah, eu vi o Giratina na mão também. É, aos poucos deve estar caminhando aí. É, mas tá tarde já, né? É, tarde nada. olhei no relógio agora do torneio, sabe? Tipo, pô, falta 30 minutos pra rodada acabar, e caramba, eu não fiz nada, entendeu? Não fiz nada na partida toda. É, não é fazendo nada. Comprei três prêmios, não é fazendo nada, sabe? Ele deu nele mesmo. Aí eu já não sei, viu, se a minha confiança não manda subir esse absol. Pode subir absol, pode subir absol. Tem que subir. Ó, cinco prêmios, é... Caramba, o deck não quer mesmo, viu? É, então. Nossa. Ah, eu daria outra bom nessas duas energias especial, isso é medo. Vai. Não sei se é a play não, viu? Não, vamos fazer. É que eu não sei se a, se a, a negocinho tá no deck, entendeu? A gente fez essa pesquisa. Ah, mas a gente faz pra outra Giratina e aí não tem como, a gente vai usar um Giratina no próximo turno. Então tá, as duas especiais mesmo, né? As duas especiais, é. Tá aí. A zebra tá... É, a zebra mesmo. Então, no turno passado dava pra ter batidor de tapocô com o GX, mas eu não, eu pensei, mas fiquei calado assim, porque eu acho que era uma jogada estúpida. Não, cara, tudo bem, a gente ainda pode perder um prêmio que a gente dá vantagem, assim, entre aspas, pode, né? É isso. Não, agora aqui eu não perco nunca mais, tá doido? Tem Giratina, tem zebra. É, então. Se bem que 40 mais 80, a Giratina tá safe. É, então, é isso que eu falei, às vezes sim, às vezes não. Se você não bater na Giratina, precisa de dois Electropower. Se bater na Giratina, ainda precisa de um, né? O ideal seria o oponente fazer duas Giratina, aí ele baixar a Giratina no banco e bater na Giratina do banco, porque ela também tá, safe, né? Porque se o cara dá uma escape rope, a dificuldade de nocautear uma Giratina é a mesma de nocautear uma Lamar. Mas, assim, é, é que você tem que dar os 40 em alguém, né? Sim. Não tem jeito. Ou colocar um atacante que não se baixa. Ó. Ah, eu falei? Então ele tá colocando mais pra recuar, se ele precisar. Sim, sim. Ele vai nocautear o Abysol, botou um skate, ó, pra garantir. Tá garantido isso. Ela recua, né? Sim. Pra ele só refazer o lopo de Giratina, ele tá apostando que vai perder a Giratina, porém ele tem a Giratina no próximo turno. Exato. Provavelmente ele tem uma energia na mão e tal, já refaz com os dois Malamar, puxa com a habilidade da PN de Descartes. É, energia ali no estádio tá fornecendo. Agora eu fiquei um pouco mais triste, talvez. Talvez nem tanto, hein, também, viu? Sendo bem sincera. É, nem tanto. Vamos ver quem coloca esse dano. Ele não tá baixando nada, então, assim, uma Escape Hope pode ser até boa também. Sobra a Zebra? Sobra a Zebra, é. A Zebra recua com o Skate, porque ela vai ser evolução, então pode ser. Nossa, só quando não precisa, mas beleza. Agora é Lily, né? Fazer o quê? É Lily, é isso aí. É Lily pra Seizão aí, ó. Compramos o quê? Nada, 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 nada. Uh, pior que não encontramos nada mesmo. Não, mas dá pra achar um Pokémon, dá pra dar uma boa filtrada no deck aqui. Dá pra dar uma boa. É, a gente tem a Zebra também, a gente pode fazer outra ball. Certo. Pode jogar fora aí o, é, o Gusma e a Cintia. A gente vai dar Zebra, não vai? Vai. Então, vou tirar as duas Cintias. Pode ser, pode ser. Mas, porque se a gente não for dar, eu acho que é mais interessante guardar o Gusma. Olha, a gente tá no turno de Bicho Ring, tá? Então, a gente pode até pegar um Bus, se for o caso. Eu não queria colocar o Girash, vamos ver quantos Suites a gente tem. Não tem Skate, não tem Skate. Ah, tem dois Skate. A gente tem uma corda de fogo na mão. Então, o problema é que a gente já tirou, a gente só tem uma energia pra esse Bus Rolio bater, é surreal, é muito difícil. É, mas os Apidus a gente já tem. Acho que a gente não precisa pegar outros Apidus. O máximo que a gente pode fazer é pegar o Coco Prisma e bater de Coco GX, mas aí a gente tá dando um GX pro cara voltar de Ultra Necrosma, provavelmente. É complicado também. Vamos fazer o Bus, vamos pegar o Bus e torcer. Se vier, veio. Se não vier, não veio. A gente pode... É, eu tava pensando... É, vamos só dar a Zebra. Tava pensando em quebrar o estádio, mas... Se a gente não comprar energia, a gente vai usar o estádio dele. Então, acho que é só usar a Zebra. Ok. Não era bom ter só garantido o Knockout as turnas? Igual agora, por exemplo, a gente não fecha o Knockout, né? A gente não bate mais. Ter dado corda de fuga batido com os Apidus... Mas a gente também não fechava o Knockout. É, não fecharia. A gente teria que comprar a Electropower, né? A gente pode usar aí o estádio. Pode jogar esse Nihilego... Não, a gente pode jogar o Shrine. Pegar uma Elétrica. Vamos colocar um Pokémon que a gente não quer que seja Knockout. fechado. A gente pode subir a... Descer o Giraxi, só para garantir. A gente pode colocar energia nesse Buzz. Acho que o Buzz é o alvo menos interessante para ele. Mas para que você quer essa energia no Buzz? Para fazer o Coco GX depois, para o menos ele já... entendi. 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 Isso aí. Partiu, né? É, é o jeito. Meio triste. O Giratina empatou o jogo sozinha já, a gente fazendo nada, em vários turnos fazendo nada. É, o problema dessa versão com bastante Tete é que ele também pode dar uma engasgada, né? Você compra umas coisas que não faz sentido no começo do jogo como o Cine Hill Ego. E também a gente começou muito exigado, né? A gente comprou três prêmios ali, não sei como, no top deck, mas a gente não tinha nada mesmo. Mas, assim, por exemplo, Buzz Hole já não acha interessante, entendeu? Na R-League eu acho interessante, sabe? Com essa última Rainbow que a gente tem no deck. Sim, sim. É, o Buzz a gente baixou antes da Zebra, pra ver se comprava a Rainbow. Era mais uma saída, né? Não precisa sair. Isso aí. Pode subir. Subir o Girage. É, a gente pode dar corda de fuga, Lilian... A gente pode fazer o Girage primeiro. É. Vamos fazer a na R-League, beleza? Beleza. Até porque já vai funcionar no próximo turno. É, o eletropoder, com certeza. É, aqui você já tá fechando o que você quiser ali, tá dando Lilian. Quer fazer mais alguma coisa? É, a gente já pode fazer a corda, né? A melhor saída dele é fazer o Malamar ali, ele apostar que a gente não vai ter um negócio, mas se ele fizer e a gente tiver também, ele não tá montando uma Giratina garantida. Ele tem o Inkey, ele vai ter que ir atrás, mas lá não tá difícil, né, cara? Acho que a playa subiu o Malamar, né? Eu tô achando que ele vai subir o Inkey, porque ele viu a gente pegando o Eletropower, ele vai nocautear qualquer coisa. Ó lá. A gente pode usar só o da Lilian agora, tentar garantir um segundo os ápidos, né? Bom, veio o Coco GX, a gente pode usar o Coco GX também, ou o Coco Prisma, desculpa, tem quantas energias do Descartes? Tem uma. A gente pode fazer o estádio pra jogar essa energia, se bem que é exagero, né? A gente pode fazer só a maca pra pegar uns ápidos, pra ficar tranquilo. Aliás, melhor, melhor. Eu já não fiz a jogada. Não, de boa. A gente pode fazer o Viridian, jogar a energia elétrica fora, pegar essa energia elétrica, é a última do deck. Tá. A gente vai fazer o Coco Prisma, descer ele. A gente vai estourar ele e colocar uma no Obstor e uma no Jirashi. Beleza. E a gente vai agora abaixar os ápidos e colocar a energia nele. Isso é justamente pra aí ele pode nocautear. Isso é pra o Viridian poder recuar mesmo com o Skate, mesmo com a Bissol. Então, coloca a energia Bissol e ele vai recuando também. Isso vai ajudar a gente a não falhar o ataque do próximo turno e tal. E o Bissol também tem um de recuo. O Nihilego a gente vai subir se a gente achar a Rainbow no próximo turno. A gente tá fechando o nocaute aqui, né? Não importa o que aconteça, a gente vai nocautear quem dele estiver aí no campo, a não ser que ele faça um GX gigantesco. Exato. Aí, a gente tem que comprar o último prêmio. Sim, a gente não tá dando motivo pra ele usar o outro anecró, pra pegar dois prêmios, que a gente baixou um Giraxi só. Acho que a gente tá bem. Acho que a gente tá bem. Impossível dar wings seria um problema, mas a gente também tem um Giraxi aí pra achar alguns. Ele não tem energias na pele de descarte, ele não conseguiu fazer esse... Nossa, o estágio tava aí o jogo inteiro. É, ele não conseguiu fazer um segundo atacante, ela mandou uma metálica. É, jogou fora o estágio que a gente não quebrou também. É. Ele pode recuar a Giraxi apagando três, colocar energias e subir. Sim. Mas tudo bem, acho que a gente consegue achar um Gusmo. A gente tá com 20 cartas no deck, a gente usou um Gusmo, acredito. Dois já foram. Dois? Ah, tá. A gente descartou um naquela hora. Ah, tá. É, momentos turbulentes do jogo. A gente também pode usar agora o Nihilego possivelmente pra copiar um GX, né? E ficar imune. Não, porque ele vai empatar no experimento. Sim. Tudo bem. Agora a gente precisa de GX mesmo, não tem pra onde correr, não. É, a gente precisa de Gusmo. É, corda também, serviria. Corda também, serviria. Bom, eu acho que não tem mais corda, viu? Não tem mais corda? Não. Vamos fazer essa Nesh aí, provavelmente falhando ela. Mas, tem Gusmo aqui. É, tem, tem um... Uh, a chance tá bem difícil, hein? Ele deu o GX? Ele deu o GX, só que ele tem dois prêmios, a gente pode simplesmente esperar também. Vamos pegar um Giraxi. Já que ele deu o GX do Downwing, ele não dá mais o do Ultra Necroz, então a gente pode baixar o segundo Giraxi. E se ele não nocautear ninguém no próximo turno? Aí a gente perde a nossa win condition, que é o Tapocook GX. Não, não, mas ele tem dois prêmios. Não, acho que dá pra baixar o Giraxi. A gente pode achar o... o Gusma, a gente vai ter dois Giraxi agora pra tentar achar o Gusma. Certo. Achei o Gusma de primeira. Beleza. Vamos só dar o Gusma, porque, pelo que eu lembro, a gente não tem mais elétrica, então pra fazer o Coco GX a gente não pode perder energia a mais. A gente pode fazer... Tem que demater as energias em campo, tem que fazer no Malamara, algo assim. Vamos pegar o Abissol, vamos pegar o Abissol, porque a gente guarda dois Electropower pro Coco GX bater... isso aí. Vai bater 190. Ok, parece justo. É. A gente guarda os Electropower pro fim. Tudo bem, a gente não tem o Coco GX, mas... Ah, tá sim. Ultra Safe. Ultra Safe, mais ou menos, a gente não tem atacante. Ah não, mas acha. Eu também acho que acha. Quantas cartas tem no deck? Tem muita carta no deck do Serena. Acho que não, viu, talvez. Não sei como é que tá de outra bola ali. A gente pode... Agora que a gente é Abissol, a gente pode fazer dois Abissol antes de achar o Coco GX. A gente pode fazer dois Girash antes de achar o Coco GX. Então sobe o sem energia, né, primeiro. Sobe com energia, primeiro. E pode pôr o Skate ninho. Sério? Sério, porque aí ele vai pro banco... Uh, o Vert Choice, mas não faz diferença. A gente pode pôr até no... Quem que ataca aí? Ah, com uma Rainbow? Não, ninguém. Ah, tá. Vamos fazer o Girash? Uma R-League, o Nair R-League ataca. Ah, vamos fazer o Girash. Certo. Ah, a gente tem... tem Maka, mas não tem... Ahn... A gente pode pegar essa... Maka, Maka ganha o jogo, né? Não, a gente não tem energia mais. Não tem energia mais. Essa Rainbow aí, teria que achar a Rainbow. Teria que achar a Rainbow. Vamos ter a Ganesh e falhar ela. A gente tem dois Girash e... E... E Lili ainda. Tá. É que se a gente der a Lili, a gente perdeu o jogo, né? Não, a gente pode comprar o... Ele tem um prêmio. Ah, mas beleza, a gente nocautei o Dowings. Como que você vai recuar o segundo Girash? Se você recuou esse primeiro? O... O Coco, ele vai pra frente. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Não pega a Lili não, só falha. Só pra... A gente usa o skate e coloca o... O outro. Pera aí, a gente pode agora... É. Acho que é melhor fazer todo o rolê. Faz todo o rolê. Isso. Pode pôr a Choice aí. Pode dar os dois Electropower. Eu daria até o estágio pra descartar o Gusmo, já que a nossa play é muito direta. Muito bom, muito bom. Isso aí mesmo. Lili. Veio a Rainbow, veio a outra. Perfeito. Veio tudo. Veio a outra. Vambora? Bora. Pode fazer aí. Um pouco de exito, chama tudo. Mas assim, o interessante dessa mão é, temos Switch pra vários Girashis, tá? A gente conseguiria, viu, pessoal? Assim, em inúmeras formas. Acho que até de Zapdos usava pra knockout, porque a gente deu dois... Até de Zapdos, tá? É. Não, de Zapdos não dava, não. Não dava nada. não dava nada. Não dava nada. Não dava nada. Falta nada. Ah, tudo bem. A gente já tinha um segundo Girashis, né? É, mas a questão é que a gente tem aqui, ó, a gente tem Rainbow, a gente tem Switch, entendeu? A gente poderia ter cavado com mais um. Vamos de GX pra pôr mais dano, na mesa, pra ficar bonito. mas vai dar 470. 390. 390. Então, beleza. É, ó, o Rainbow, ele tava private também. Ó o Lucas Pedrosa aí, varedo. Lucas Pedrosa. Quem será que está aí, ó, seu amigo Gustavo Adas, será? Ou pode ser o próprio Lucas Pedrosa também. Acho que não, trabalhando, firmão. Inclusive, tava uma discussão danada sobre isso, né, cara? A galera lá do Juízes falando, porque no Magic, as contas são pessoais, né? É ligada ao seu ID. O quão problemático isso é, porque na Blizzard isso é problemático, né? Tipo assim, você não pode sair dividindo conta, tá ligado? É algo que ainda não tem uma legislação sobre isso no Pokémon, falando se é permitido ou não. Mas é você ter o seu nome, porque é o seu nome, né? Tá linkado lá. Essa conta tá linkada em algum site. Tá linkada a um ID, tá ligada a um cadastro. Sim. Então você fica fazendo, por exemplo, streams, fica fazendo alguma coisa, sabe, onde você expõe o nome e mostra que você não é aquela pessoa, é um pouco complicado, sabe? Foi uma observação que os juízes lá desses internationals estavam fazendo pro pessoal parar de ficar, pelo menos assim, falando, né? Essas contas de time, por exemplo, o Limitless tem uma conta, né? Cardiaco não tem uma conta. É um pouco, sabe, tipo assim, contestável, sabe? A Pokémon no momento ainda não dá tanta bola pro Pokémon que seja online. Não é igual o investimento que a Wizards fez com o Magic Arena, mas é algo a se pensar mesmo. Se realmente faz sentido, tipo, ficar dando esse share nas contas. Uma coisa é você trocar cartas. Opa, eu preciso de 40 cartas pra gravar uma gameplay. Você troca as 40 cartas e depois pega de volta. Mas isso de você ficar expondo, jogando com conta de outra pessoa, eu não sei se a reclamação dele é válida, sabe? Faz sentido. Eu entendo que o regulamento de outras empresas já funciona assim, com o status de banimento. Aham. É, então, eu acho que assim, é difícil o cara controlar. Ele não vai ter esse controle de quem tá usando a compra. Não, vai ser por denúncia, eu acho, né? Inicialmente, sempre denúncia isso aí. Beleza, pode fazer os ápidos, colocar skate no Jirashi, pode colocar choice nos ápidos, vamos tentar guardar esse Electro Power ainda, energia elétrica nos ápidos, e Lily. A gente não precisa de nada, a gente já tá fazendo o que o turno precisa. Shrine sempre bom, a gente pode fazer o Jirashi aí pra pegar uma Nath. Pode baixar, pode baixar o Shrine. Só tem item na mão, inclusive. É. Aí a Nash. Chama a Nash, a gente só não tem próximo turno, mas... É, o que a gente pode fazer é dar uma acelerada, de repente, gastar um desses Sweet Escape Rope que tá na nossa mão, pra fazer um segundo Jirashi e já pegar um item e dar um Switch. Ele não tem acerola, né, cara? Então, tipo, esse dano no Coca aí é coisa boa, entendeu? Ele teve um super Bad Starter, entendeu? Com esse estágio aí, esse dano vai comer aí. Eu só não sei se a gente vai ter que dar um Gusma depois pra finalizar esse bicho. Vamos pegar um Jirashi, porque se o oponente pegar um Jirashi, a gente vai ter que subir os ápidos, aí vai ser um problema. Se tiver mais um Jirashi, tá ótimo. Ok. Vamos de Ultra ou sem Ultra? Pra trazer uma Zebrinha, algo do tipo? Não, não, não vamos fazer nada, não. A gente pode fazer esse, recuar, subir o outro Jirashi da Switch. Só pra... só pra ir filtrando o deck, acelerar um pouco. ó, ó a minha Zebrinha aí que eu tanto pedi. Beleza. Mas você tem... não tem, não. Não, é, a gente pode pegar... Tem a Zebra e tem a Zebstriker? Tem o Blitz e a Zebstriker? O Blitz eu vi. Tá. Não, beleza. Pode pegar essa Nest Ball aí, tirar mais alguma coisa. Pode até ser um Zap também. A Zebra é um problema, porque a Zebra, ela descarta tudo. Imagina a gente descartando essa mão nossa inteira. Não, mas a gente pode não ter mão também em algum momento, né? Agora a gente tá safe, eu acho que, pô, eu acho que, inclusive, teria que usar o Eletro Poder, sabe? Pra pôr 150 de dano nesse Tapococo. Cara, muita pressão, sabe? É, isso é verdade. Vamos pegar um... Bom, pode pegar o Blitz, a gente faz um outro turno, não tem problema também. Nunca é ruim, né? Eu acho que não é ruim, sabe? Vamos fazer esse Eletro Power mesmo, você tem razão, porque aí ele vai ter um turno pra achar... Se quebrou o estádio, quebrou. Se não quebrou, morreu. Morreu, é. Ok, é justo. E vamos de Switch mesmo, né? Já que a gente optou por isso. Vamos. O deck dele tem a Cerola, mas se tiver, tem uma. Você acha que tem? É isso que eu ia perguntar pra você. Não, o D tem, eu acho. É difícil o cara não usar um deck cheio de GX sem uma Cerola. Porque, pô, só de startar com um desses aí já é muita desvantagem. É. É, eu acho que a partida, inclusive, pode ter sido definida aí já, né? Começou. Começou aí. E, assim, é o Guto, né? Provavelmente. A gente tá enfrentando o Ada, ou a gente tá enfrentando o Modesto, um dos dois, né? É verdade, é. Então, assim, eu acho que... Eu tinha até esquecido com o que a gente tava jogando. Pode ser, pode ser um desses. Olha, já vai, a gente tem dois upsell, ele faz a jogada obrigatória dele. Ó, Lili, já tô mais safe aí. Max Post, eu sei que não tem também. Será que achou o estádio? Tomamos um Marshadow, que, de certa forma, não é tão ruim, na minha opinião. Mas, cara, pra ele dar um Marshadow pra ele, é porque ele não tem nada. Ele não achou esse estádio, não. A gente não comprou nada. Nossa Senhora. Bom, a gente tem Maka. Bom, os ápidos ele vai fazer... Já desechou, é o Ada, é o Ada. Quando é desse jeito, é o Ada. Fica sem paciência. Que pena. Eu acho que ele não conseguiu o Electropower pra fechar, ele... E não conseguiu estádio, então, ele é pra trás. Acabou a partida, né? Mas era bom visualizar tudo, porque, tipo, o cara dá um Bad Starter, o cara dá uma Lili, né? Que ele foi de Lili. Depois ele deu um Marshadow, aí não achou nada. na pressão ali do T1, ele já desiste meio rápido. Não, mas eu acho que... Acho que até no jogo, talvez, ele desistiria fácil, porque... Os ápidos dificilmente vai falhar alguma coisa, e... Ele já está com quase três prêmios aí de desvantagem. Tô tranquilo aqui, tô jogando bem, tô matando mais que acidente de moto, infelizmente, mas é... É, pode pegar os ápidos, já colocar energia. Que isso, violento aqui. Deixa eu ver o que giraste aí. Ah, a gente pode pegar esse Escape aí, pra guardar. Você prefere o Escape que a Ultra? Ah não, já tem uma Escape, né? Então, essa Ultra me irrita muito, cara, eu não quero descartar as coisas. Não, a energia é bom, difícil é o outro descarte, mas a energia é o descarte suave. Pega a outra, pega a outra, mas não vamos usar, tá? A gente só tem um... Não, eu sou muito contra, caramba, meu Deus. Tá bom, mas você vai descartar o que aí? A Maca? Eu não sei, a Maca, eu acho, seria a Maca. Mas a gente vai pegar o que? Cara, ou alguma coisa, outro Girashi, não sei. A gente não precisa de nada ainda, e a gente vê no próximo turno. Então, é, deixa eu fazer a habilidade de novo e tal. Então, tá bom. Espero eu que sim. A gente vai pegar o que? Uma versão Shintaro louca? Ah, provado. Temos a Lone lá em Deus e temos... É estágio 2, né? A gente já tem a vantagem, né? Ixa, é estágio 2 mesmo. Olha, isso aqui tem que morrer, viu? Tem que morrer. Nossa, Shintaro total na veia. Ih, a versão do Slaking lá, você manja? Manja? Ué. Eu acho que não funciona não, isso aí. Eu sou um daqueles caras que quando eu vi a lista do Shintaro já montou no online e foi jogar. Não lembro. Mas você montou o Greninja, né? Tal. Eu montei o Tiranitar, por exemplo, depois. Aquele Tiranitar, eu gostei de ir ao Tiranitar, pior de tudo. Você é mais fã do Shintaro do que eu. O Shintaro, não, mas o Tiranitar é mó da hora, cara. Pô, você mete o Counter Game, o Counter Energy, tá batendo 30 em todo mundo. Que loucura é essa? Esse estágio é inútil. Exato. E pronto, já temos o que pra fazer a outra, tá vendo? Você quer fazer o que na outra? Eu quero fazer isso e a energia elétrica mesmo. Zebrinha? Vamos ver aqui o deck. Tem dois ápidos, um Giraxi. A gente poderia ter feito o Giraxi primeiro pra gente comprar um Skate, porque rolava até de pegar esse Giraxi. Eu prefiro sempre o Giraxi, porque aí você sobe. Como ele não vai bater, ele não vai bater tão cedo, né? Se for o que eu estou pensando. A gente precisa juntar habilidades. Eu não quero nem que ele bata, mas ele vai fazer um Swampert no próximo turno. Vai, vamos tentar achar um Gusmo aí, vai. Acho que seria o ideal. Um bom, Lily, Eletropolo. Ah, a Lily é uma boa, né? A gente não tem nada, é ótimo. É, é ótimo. Agora, Escape Hope é interessante, será? Cara, ele vai montar, ele não pode fazer setup não, sem medo. Não pode fazer essa Vulpix? Ele puxou, né? É, ele não pode fazer não, puxou já, puxou tudo, ele vai buscar os itens depois. Tá bom, então vamos fazer nocaute no Vulpix. E Lily, né? Vamos fazer Lily. Ah, ok. semi-safe. É, o deck dele não usa Jade. Mais cartas inúteis. É. É, tem hora que eu acho que eu não sei se a gente precisava conservar esses eletropoders, não. Olha, ele tá desistindo da estratégia dele do Slaking, ou ele vai fazer Slaking já, aí eu tô muito bravo. É, não tá desistindo nada. Não, nunca tem, cara, ele vai atrás desse Slaking, ele não tem esse Slaking ainda não. Sério. Ó, ele tá evoluindo alguém na Megane. Não, é o som que ele já tinha na mão, ele fez com o Vulpix. Tá. Essa Escape Hope vai ser boa. A gente tava falando sobre o Escape, vai tirar o Slaking da frente. Sim. E a gente vai poder usar habilidades. Problema que a gente já tem que fazer esse Coco GX. Tô vendo aqui. É um prêmio, né, cara? A gente vai ter que achar esses danos em algum lugar, né? Então, é, porque é tudo Pokémon 150 de vida. Mano, ele tem um Greninja, cara, no meio dessa loucura toda. Ele ainda remanda... É o deck de Chintaro. Mas, mano, não tinha Slaking no Megane e o Greninja de X? Tinha, tinha sim, tinha um... É, Chintaro na veia. É? É, demais. O Old School Poké Boy, ele? É, ele mesmo. Nossa, ele compra demais esse deck, socorro. Compra mesmo. Assim, é um deck muito assim, pra ganhar de giratos aqueles antigos japoneses que não tinham Coco. Bom, vamos lá até Slaking aí. Só, então, é só eletro-poder e eletro-poder. Não precisa. Tem 60 de vinda. Tá, mas como você quer bater? Porque tem que recuar, então, fazer um rolê aí. É isso aí, vamos recuar, fazer um rolê. Switch, sobe o girache. Skate e habilidade. Ou, habilidade de skate. Quer ver o estágio? Quero. tem um dois rolê. da hora isso. Não, não precisa pegar, mas é da hora. É que legal. Você pode pegar um. Não sei se dá pra pegar depois, hein, mas beleza. Não, dá, ele não vai quebrar o estágio dele. A gente pode quebrar o estágio dele em algum momento pra desovar a carta da mão. Sim, isso é, mas aí a gente pode fazer o estágio e depois quebrar. Tá. Ele não vai dar diode, isso é um fato. Vamos pegar a... Até a gente não pegar esse estágio, cara, a gente vai continuar comprando ele. Vamos pegar a Neste. E na Neste, a gente pode até pegar o Coco Prisma pra deixar ele aí. A gente vai precisar fazer esse Coco de Exit aí. Nem tá aqui no deck, viu? Ah, o Coco de Exit não tá? Não. Mas vamos pegar o Prisma anyway, porque... E a Zebra também não. Vamos pegar uns ápidos. É, vamos pegar o Coco. Vamos pegar os ápidos. Os ápidos garantem que a gente continue atacando se ele nocautear, né? Se ele subir o grano. Vamos pegar os ápidos. É mais seis. É porque eu tô achando que a gente vai comprar o Coco de Exit do Prisma. Mas... Vamos lá. Vamos recuar. Normal. Não vamos gastar esse último Escape. Isso aí. É, a gente também tinha a Maka. Acho que o melhor era o Coco Prisma. É beleza. Segundo nocaute. Segundo prêmio. Uh, eu comprei uma Zebrinha. Eu ia falar que a gente tava sem Zebra e sem Tapco com o GX, mas a Zebrinha pra mim me parecia muito... É porque é muito Recursinute aqui, cara. Sim. Não na nossa mão, Sephira, mas no deck. Sim. Sim. É, o deck é errado. Essa que é a minha preocupação. No deck tá com muito Recursinute nosso. Sim, eu concordo. Mano, não é possível. Se esse cara não fizer nada com o Exod inteiro na mão... Ah, mas esse deck é... demora pra fazer. Ele ainda vai fazer o segundo Megane, ele vai fazer o... Ele ainda vai passar mais um turno. Ele não vai atacar agora. Se eu fosse ele, eu atacava, viu? Ah, mas não vai. Dá pra matar a Semegane, não, cara? Não dá, né, velho? É, então, só de Coco e GX, a gente fez um dano seco alto aí, porque... Não, não, tá faltando um Eletro Poder só, Semegane, mas assim, eu tô querendo, sei lá, agora não quero matar também, não. Mas a gente gasta dois Eletro Poder, três Eletro Poder, três Eletro Poder. Aí depois o Coco e GX também não tá nocautando mais nada. A gente tem que guardar pro Coco e GX, pra fazer Eletro Poder e Nocaut. vai ter Poder e Nocaut, vai ter Poder e Nocaut. Entendi, mas ele não mata nós também? Ah, mas aí, né, velho, paciência, a gente tem que fazer o que dá, né? Tudo bem. Mas ele mata, sim, ele... Em dois hits, ele não consegue matar em um hit, não. Porque ele bate 110, possivelmente... Ah, não, ele bate um hit, se ele fizer com Choice. Bate 110, habilidade 140, Choice 170. Mais. É, então, falei, esse turno ele ainda vai passar. A gente pode até tentar pegar esse... froke dele aí no próximo turno. Mas... baixou o segundo pra ficar garantido ali. A gente vai perder o jogo com esse Girassus, velho. Até fizemos Girassus demais, tô achando. Ah, tem quatro prêmios aí, né? Calma aí. Bom. Coco Prisma, beleza. Faz? Pode, pode. A gente vai precisar dar Escape anyway. É, baixar o Coco Prisma deixa ele com medo, achando que a gente vai subir o Coco GX. Então, talvez ele ainda dê até mais um prêmio. Dependendo da inocência dele. Cara, se eu sou ele, eu sou o Amiguinho, né? Não fica enrolando aí o... É, eu também. Nesse intuito aí, pelo amor de Deus, pô. Jogada óbvia. E aí? Vamos fazer... Habilidade da Girassus. Só faz Girassus, não faz Starge, nada. Ó, achando o... o Guzma. Guzma, Guzma com certeza. A gente pode fazer o segundo Girassus e dar... Opa. Beleza. E aí, Guzma, né? Tô fazendo nada, né? É. Vamos lá, comprando prêmios. Vamos tirar esse Coco GX. a gente tá falando do Coco GX, mas a gente não tem ele, né? Tem que ter detalhes. Tá nos prêmios, é. É, nos prêmios. Aí não, vou guardar os eletropoder tudo pra quando vir o Coco GX. Aí é o último prêmio, não gasta os eletropower mesmo, não, pra comprar o Coco GX. Não tá, tá meio, né, sem sentido aí, o nosso. Ah, meu Deus. mais planejamento. Acho que vai ter, alguma hora, esses bichinhos vão ter que morrer aí, velho. Vai ter que fazer o Coco que você tem que fazer aqui, ó, na verdade. É, é verdade. Vai ter que pôr três nele. Começa a bombar esse Coco aí, queijo. Ô, eu já bati muito com esse bichinho aqui, viu, velho? É interessante. Cara, no Vicaray, no Vicaray, ele é um atacante, assim, bem decente. Você consegue fazer mesmo ele pra atacar e tal. Ele é legal. Ele não é só habilidade. Mas se for habilidade, aumenta 60 pro Raikwaza também. É bom pra caramba. As vezes que eu tive que fazer era contra a Rupa. Todas as vezes foi contra a Rupa. Porque ele, literalmente, é o único atacante. É o único atacante, cara, que tem. Se você não tem zapdos no deck, na lista, é a única coisa que vai bater no Rupa. Você não tem pra onde correr. É verdade. Ele mata a gente certinho, né, cara? 110, muito cruel aí. Não sei quem fez essa conta, não, mas estava errado. É, então. Não tem problema. E agora começou, né? Cara, da onde surgiu esse bicho? Do nada, do zero. Ele fez, né? Fez e fez, McGannion? Fez. De repente, o cara tinha um Slaking, mano. Que loucura. A gente tá batendo 110, 140 com mais um, eletropower, 170. A gente vai tentar nocautear esse Slaking? Vai, né? A faixa não aumenta o Slaking, não. É, ele vai subir, né? Ele vai bater, voltar pro 10, tem que ser 3 eletropower. Tem que ser 3, é, então. A gente consegue zerar a nossa mão aí pra uma carta. Mas a gente não consegue nem dar girache. Então a gente teria que comprar o outro eletropower. Mas tem que subir o girache, independente. Tem, tem que subir, tem que subir. É, energia nos ápidos. É, acho que a gente só pode bater 80, mas também a gente vai ficar comprando esses eletropower, né? A Choice pode ligar, né? O Greninja não fica no campo, então... A gente pode ligar o Autoskate no outro girache. A gente pode até fazer essa maca pra uns ápidos, não teria tanto problema. É, vamos só bater 80, porque eu tô pensando, o Buzz, o olho consegue matar ele em 20. A gente não gasta tanto eletropower. Pode subir, pode subir. Vamos fazer... Cintia, né? A gente vai precisar achar o Buzz e a energia. 110, 140. Não, o Buzz tá no estádio, você mesmo. Aí, ó, a gente não faz ele, a gente fica tomando ele. É, não, a gente pode até baixar. Ah, se for que a gente tá... É, a gente pode baixar e pôr Shrine também, aí, sem problema nenhum. Pelo menos a gente... Se for que ele tá com o novo card, isso não der, que ele vai achar. Mas pelo menos cabe o estádio dele. A gente não tem nem energia pra bater no próximo turno direito, só explodindo o Tapu Koka aqui, beleza, mas... Não tem habilidade, o Slakkin também tá... Então, é, pois é, não tem... É, vamos... Vamos baixar o Buzz, né? Quebrar o... A gente pode quebrar o estádio pra ele não pegar o... o Froak de novo. E é isso, vamos bater. Eu acho que se tivesse usado os dois eletropoders, a gente tinha comprado o terceiro eletropoder aqui. A gente comprou dois de novo, é porque a gente tá... Tem que... É porque acho que a gente tá falhando em filtrar o deck, sabe? Ah. Eu acho que o deck, ele tem uma semi-pegada Zoroark aí, não era pra gente estar no turno 10 com, sei lá, 30 cartas no deck. Mas a gente fez tudo que dá, agora. é, cara. É, em alguns detalhes. A gente podia já ter quebrado o estádio há mais tempo. Poderia, poderia. A gente podia, porque a gente comprou o estádio duas vezes a gente comprou o estádio. Um, a gente jogou fora pra dar aquela outra bola, porque a gente não queria jogar recursos fora. E o outro, vem agora. Outra bonzinha, tem tudo. É, esse é um deck que foi feito pra ganhar do girapos. O problema é o coco, a gente tinha que estar com o coco ali na mesa. Antes, a gente já comprou metade dos prêmios e não tirou ele do praio. Isso foi um, um problema. Ele vai ser o último. A gente não caltei esse laquinho com 3 eletropower e depois, tá bom? Seria o problema. Esse seria o maior problema. Não, agora eu tô desesperado por uma energia, né? Nada mais do que isso. Sim. Ixi, ele vai matar o coco? Rapaz, ele desolve o GX, não? Ih, vai matar o coco. Ele sabe que o coco GX é o problema maior, né? Mas beleza, pelo menos a gente tá atacando. Pelo menos a gente tá atacando, exatamente. A gente tá atacando e outra, o coco tá no prêmio mesmo, né? Vamos ver quem é que sobe. Ah, acho que vai ser o Zlock King, né? Tem que ser, né? Por favor. Beleza, morreu. Beleza. Faz a Blitzel ou a Zebra tá no deck? O que não tava era a Blitzel. Pode fazer a Zebra. A gente pode dar a Cynthia também? Podemos dar a Cynthia. Não precisa usar, né? Esse turno não precisa. É, se a gente nocautear de Buzzhole é até melhor, porque aí o Greninja vai ter que usar a habilidade nele, né? Achamos aí. Achamos. Buzzhole? Buzz, Buzz. É, não sei. Vai ter que nocautear o Buzz ou alguma coisa. Mas o Buzz com a Beast Energy já é bom pra caramba. É o último prêmio, você vê? Não esquece. É, então. Beleza, a gente até fez o certo aí de tentar esperar o coco e tal, mas não vai chegar. É o último prêmio. Eu não vejo a gente com gás suficiente pra comprar todos os prêmios aqui. Só se ele zicasse e acertar uns Guzman na Meganion, sabe? ele perder o recuo? Sim. Por algum motivo? Se ele não comprar prêmio agora, por algum motivo, a gente consegue... não tem por que não comprar prêmio, né? Ele tem que fazer o Suicune também, né, cara? Cadê o Suicune dele? Suicune dele? Ah, não, ele não precisa, né? Ele vai fazer o Greninja garantido. É. Tá. Um martelo, né, cara? Um simples martelo acaba com o deck, né? Tipo, se no turno certo ele é o negócio... Um martelo, não. Ou Skull Grant. Skull Grant. É, mas é... Olha, ele fez o Akin de novo. É, impossível. Mas vai ter que morrer, né, esse Buzz Rule aí. É. Pelo menos o Zaptos tá vivo. O Nair Ligo tá no deck? O Nair Ligo... Acho que é o turno do Nair Ligo, hein? Porque pode bater o quê? 160, ó. 160 leva, ó. Um hit. Aí depois dá todos os Electro Power. Sim, interessante. Ó, Nair Ligo. Uh, Nair Ligo, né, Nair Ligo. Vamos aí, vou só fazer a Zebra. Ok. Esse Giraxi é inútil, estádio é inútil. Perfeito. Aí tá no Premium. O Premium é... Ah, é. Nair Ligo tá pro Coco GX. Coraçãozinho aqui já é disparo. Eu... Ah, caramba, mano. Tem que acabar esse jogo. Pô, não é possível. Só isso mesmo? Só isso mesmo. Humilde. Humilde. Próximo turno a gente estoura tudo. Só que a gente não tem nada pra estourar, se eu não tem esse problema. Ué, é o oponente que tem que estar com dois prêmios ou é a gente? Nossa, pois é, né? Você só pode sair de ataque se o oponente tiver exatamente com duas cartas de prêmio. Duas cartas, né? Não é o rolê. Vamos de Guzman agora. Vamos de Guzman. É, já deixei preparado. Já tava todo mundo. A gente pode pegar aí a Megane, né? Ou o Swampert. É o pior, né? 110, 140, 170. Não faz diferença. Acho que o Swampert é melhor. Porque a gente vai no Caucho A2 Megane, anyway. A gente pode fazer já o... Ah, bater só 80. Beleza. Não, cê que sabe. Não, é porque... Dá pra tentar matar. Vamos tentar matar. É porque o ideal era subir o Giraxi de vez de aos ápidos, entendeu? Ah, a gente recuou, né? A gente recuou esse tour, não dava, não. É, não dá corrida aí. Beleza, beleza. Não matou. É, não matou, mas tudo bem. A gente comprou o Guzman, o que vai nos permitir usar habilidades. 110. Pô, ele podia falhar um Switch, né? Cara, ele tem que preocupar com essa Nair Ligo aí, né? Sim. A Nair Ligo vai comprar um prêmio, então, tipo... É verdade. Não tá tão suave, sabe? Tipo... Nossa, é verdade. Não tá tão suave mesmo. Ele pode comprar dois prêmios de uma vez, aí nocaute é o nosso Giraxi, né? Ele vai pingar 60. Nocaute. Dois. Complicado. Ah, será? Provável, olha lá. Hum, na cerola. E vai fazer de novo. Uh, vai fazer... Ih, ganhou agora. Não. Não, é. Errou, total. Errou total. É, não tem o que fazer, né, cara? Simplesmente a gente tá tendo a aula aqui de como perder de Giraxi, Ultrasi, Ultrasi. Ultrasi, Ultrasi. É. É complicado mesmo. Tá nocaute ativo, é pra um prêmio. Aí depois só bater, né? Bom. Aí o que a gente pode tentar fazer... Sub-slaquinho. Ele pulou o nosso Unir Ligo, né? Safadinho. Safadinho. É, vamos colocar Rainbow no Zap. Vamos dar Gusma lá no Swampert. Vamos dar Electro Power. Vamos fazer Zebra. Você quer matar isso, Swampert? Ah, gostaria. É que se a gente matar, a gente perdeu, né? Ele ainda tem que comprar a coisa, né? Ah, bom. Não, ele não tem que comprar nada. Ah. Ah, já era. É. Ele não tem que comprar nada, não. Você é medo. Ele comprou o deck todo, já acabou. Ah, que se não é anti-nocaute, ele não tem como comprar carta, teoricamente. Só se a gente matar esse Negre Ninja aqui, ó, por algum motivo, sabe? Ah, sim. É, mas ele deixa no campo, aí. Não tinha o que fazer, não. Qualquer coisa dele bateria. Ah, era Meganium, viu? Eu acho. Se bem que não. Ele dá o raio solar, dá no mesmo, né, cara? Não tinha o que fazer, né, velho? Não tinha, não tinha. Tinha como, foi muito bom, achei proveitoso, porque a gente tentou fazer o que tinha que fazer, né? Mas realmente o Coco GX não veio. Compramos quatro prêmios e não veio. E foi bom que a gente passa vergonha da Nair Ligo, mas muitas pessoas aprendem sobre a Nair Ligo junto com a gente. Com certeza. Eu acho que, assim, se a gente tivesse achado o Coco GX mais cedo, dava. Uhum. Mas beleza. Não veio, né? Moisés, Moisés ou. É. Acontece. Mas eu achei que foi bom, achei que foi proveitoso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, achei que foi bem interessante aí de entender muitas coisas sobre esse deck, achei que foi bem explicativo mesmo. Semedo, muito obrigado aí pela participação, velho, mais uma vez. Ô, eu que agradeço, velho, sempre um prazer. Pessoal, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e brofit dos brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein? Uhul! Uhul! Transcrição e Legendas por Quintena Costa Se inscreva no canal.